Olá povo brasileiro aqui de novo gringa vai te contar para quem ainda não conhece meu nome é edita eu sou da polônia eu moro aqui no brasil há seis anos e hoje vamos falar sobre o que tá bom eu vou falar tudo tudo a verdade toda sobre minha pior gente pior pior coisa que eu fiz no brasil tá vou passar vergonha assim tá mas eu preciso meu emprego por enquanto tá então por favor tá não todo mundo vai vai poder assistir esse vídeo e eu fiz esse vídeo para vocês aprenderem comigo então já a gente se inscreva no canal deixa lá que já deixa aqui o tudo tá e a cesta até o final como vocês já sabem eu sou a professora de língua inglesa então quando cheguei no brasil logo logo achei emprego algumas vezes acho que emprego achou eu pois era tão fácil de achar emprego na aí no prego não é emprego tá emprego naquela época então um dia minha coordenadora falou é dita vamos organizar um treinamento para os professores novos mais antigos os professores das outras escolas para eles aprenderem como é ensinar inglês qual é o melhor jeito de ensinar inglês então a escola e convidou os alunos assim verdadeiros e os professores escolhidos eu acho que tinha quatro ou cinco professores que estavam dando aula e eu era aquela que precisava assistir a aula com os outros professores estudantes e da opinião sobre aquela aula de inglês então gente na polônia vocês precisam saber é diferente de como aqui tá eu já aprendi que quando você faz uma pergunta para você você responde realmente o que que você pensa por exemplo você acha esse vestido bonito não tem uma gostei não você acha que aquele livro que você leu era bom não então a gente é muito sabe gente é muito preto e branco então a coisa é boa ou não é boa então naquela época também eu não entendi essa diferença cultural então estava sentada assistindo primeira aula segunda aula terceira aula quarta aula quinta aula e eu estava cansada então eu estava pensando mas para que eu mesmo preciso assistir as aulas chatas para caramba eles querem o que comigo e daqui a pouco depois de cada uma aula a coordenadora me perguntava é dita o que você acha daquela aula que aquele professor deu aí estava lá olhando pra mim ou pra ele sala cheia dos alunos já a sala cheia de professores aí eu pensava se ela está me perguntando pois ela quer saber a minha opinião verdadeira então eu disse para ela a aula chata muito chata o professor não sabe nem falar bem inglês mas dá para um pouquinho praticar vou trabalhar com os alunos na área sete anos com aquele inglês eita menino viu vai 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 estudar pois aí da rosa não tá nem tá preparado para dar aula pronto e aquele professor então eu respondia terrível aqui não dá não gente eu falei de onde eu estou vocês falam que são profissionais ou futuros professores mas ninguém presta para nada como que é e depois era aquele silêncio a sala toda parava e olhava para mim eu falei mas porque todo mundo tá olhando para mim ela me perguntou então estava respondendo ela me perguntou se eu gostei não se eu acho que o inglês daquele professor a boca não era sotaque terrível se ele sabia técnica melhor não sabia então porque ela estava me perguntando as coisas quando tínhamos intervalo eu percebi que ninguém estava falando comigo o povo estava olhando para mim assim todo mundo falando uma coisa mas naquele dia não me toquei pois eu não tinha de verdade nem amigos naquela escola ainda pois eu era nova e eu pensava mas o que é estranho com esse povo e depois no outro dia a gente não vai dizer para vocês tá minha coordenadora falou é dita você precisa entender uma coisa quando alguém te pergunta alguma coisa você precisa escolher as palavras certas você não pode falar na cara não presta é terrível aí falei mas porque você está me perguntando pois na polônia quando alguém te pede opinião não todo mundo vai fazer isso vai ser um seu melhor amigo a pessoa que confia nas coisas que você vai dizer então aprendia se alguém perguntava eu precisava responder sem mentir pois ser honesta é uma coisa quase valor da vida tá não era nada fácil aí eu falei mas você me perguntou se eu gostei falei que não gostei você me perguntou se eu gostei o inglês do rapaz mas eu não é terrível mesmo você quer o que comigo e ainda falei para aquele gerente que era gerente de uma escola que não sei como que ele se tornou gerente pois ele não sabia nem falar inglês e todo mundo estava bravo comigo tá bom gente eu aprendi tá eu sei que fui feio que não se fala daquela forma pois a gente precisa procurar um feedback palavras lindas mas aquela época era diferente tá aí pronto aí eu ganhei aquela fama né ah se você quer saber verdade pergunta polonesa vai te dizer vai 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 mas pensa só tá que essa história tem um final bom eu aprendi com os meus próprios erros mas outro lado eu era eu passei a imagem de ser uma pessoa muito honesta pois quando alguém queria opinião eu falava assim é dita sabe o que pois eu tô na hora morando rapaz será que você gosta dele você acha que dá certo e falava não assim não obrigada ou você acha que meu cabelo tá lindo eu precisa cortar mais aí eu pensava gente povo acha que eu sou o que é deus que eu vou saber tudo isso não sei não a gente se viram eu falei a boca mesmo falei nunca mais na minha vida vou fazer troço desse eu aprendi sim mas olham como a cultura do país diferente na polônia por muito honesto e não porque eu era rude nem pensam daquela forma que eu é rude eu só era honesta nos meus olhos se alguém por exemplo quando morava na inglaterra me perguntava sobre um assunto eu respondia o que eu achava pois eu crescia assim minha mãe sempre falava o que acha minha família sempre achava que falava o que acha mas eu não pensava que alguém pode se ofender com o que saiu de minha boca que às vezes você não precisa falar na cara da pessoa assim né eu vou ser terrível mas algumas dicas para crescer isso queremos né então gente espero que vocês aprenderem uma coisa comigo tá eu também agora só pensar melhor se você me pergunta uma coisa eu vou pensar antes de responder se eu gosto se eu não gosto e eu acho que nós poloneses nós somos super mas super exigentes não necessariamente isso é bom eu acho que às vezes é muito muito bom então gente pelo amor de deus primeira coisa sejam gentil como eu sou agora não sempre falam o que vocês acham pois algumas palavras podem machucar machucar alguém terceira coisa é difícil difícil para mim pois eu preciso aprender a língua fica quieta e falei tá bom mas gente deixa eu falar uma coisa depois daquilo tudo diretora da escola queria me dar uma posição de gerente na escola será porque eu fiz de bom será que às vezes pessoas não precisam uma pessoa assim como eu que fala tudo na cara mesmo não sei né então gente beijos para vocês se inscreva no canal e deixa o like até na próxima vou contar mais para vocês tchau e que ainda não se inscreveu no meu instagram se quiser me ver bem no meu instagram que se quiser me ver bem no meu instagram é mesmo nome gringa vai te contar tchau